Música O programa Mais Médicos já selecionou 938 profissionais formados no Brasil para atenderem 404 cidades do país. A região Nordeste é a que vai receber o maior número de profissionais. Os médicos que ainda quiserem se inscrever têm até esta quinta-feira para selecionar os municípios. O programa Mais Médicos foi criado para melhorar o atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Veja na reportagem da NBR. Música Marcelo é médico e trabalha há cinco anos no núcleo rural Pipiripau, que fica a 60 quilômetros de Brasília. Música Cerca de 5 mil moradores vivem na região, a maior parte pequenos agricultores. Música De segunda a sexta-feira, Marcelo sai de Brasília para atender no posto de saúde da área rural. Música Cinco anos que eu estou trabalhando nesse mesmo lugar, nessa mesma comunidade. Conheço todo mundo, todo mundo me conhece e é uma coisa assim, conforme eu disse, muito gratificante e eu não me canso. Eu venho para cá com muita alegria e o tempo passa rápido, eu fico aqui atendo, se necessário for 40, 50, 60 pacientes, não importa. Música E para incentivar a atuação de médicos nas periferias das grandes cidades e no interior do país, assim como faz Marcelo, foi lançado em julho o programa Mais Médicos. O balanço da primeira etapa de seleção foi divulgado e mostra que 938 médicos vão trabalhar em 404 municípios, incluindo áreas indígenas. Nós vamos buscar todas as medidas que possam estar às mãos do Ministério da Saúde para trazer médicos para a população. Com esses primeiros 15 dias, conseguimos trazer médicos brasileiros para 4 milhões de brasileiros que não tinham médicos. Mas nós queremos preencher as 15 mil vagas. Então nós vamos continuar reforçando a divulgação, a convocação de médicos brasileiros. Nos próximos meses, agosto, setembro, próximo mês de seleção do programa, iremos buscar todas as estratégias possíveis para trazer médicos para essa população. Sejam os médicos brasileiros ou sejam médicos que trabalham com o outro país. Mais da metade dos médicos vai atuar em periferias das grandes cidades e regiões metropolitanas e em municípios do interior e cidades carentes. A maior parte dos médicos são homens, quase a metade jovens e a grande maioria concluiu a graduação nos últimos 10 anos. Os médicos que fizeram a escolha dos municípios para atuar, mas ainda não homologaram a inscrição, vão ter uma nova chance de participar do programa. Os médicos brasileiros vão ter prioridade no preenchimento das vagas. As remanescentes vão ser preenchidas por estrangeiros. Eu, particularmente, gostaria que os médicos, as faculdades de medicina do Brasil, em geral, o pessoal passasse a se interessar mais pela atenção primária e por uma medicina mais preventivista do que curativista. Eu acho que talvez a gente conseguiria melhores resultados e a menor prazo na nossa saúde. Se eu consigo evitar uma enfermidade, vai ganhar eu como profissional de saúde, vai ganhar o paciente, vai ganhar o Estado, o governo. Porque eu prevenindo uma enfermidade aqui, o cara não vai internar, não vai haver gastos, então todo mundo ganha com isso. Então é muito importante esse trabalho realizado numa região como essa. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.